Seque mais que tá pouco, tá bom? Vai passar a semana de cabeça inchada porque o esporte ganhou de novo! É, vai passar a semana com cabeça inchada porque o esporte ganhou de novo, né? Aliás, que vitória do esporte, gente! 3x1 lá contra o Novo Horizontino. Eu vou ser sincero pra vocês, tá? Há uns dias atrás eu fiz uma... eu participei de um vídeo, um vídeo live, né, aí do Selma Camargo onde a gente fez aí a, digamos assim, os resultados, como terminaria a Série B para o esporte, Ceará e tudo mais. E nos 10 jogos que faltavam para o esporte, eu coloquei duas derrotas nesses 10 jogos. Porque assim, eu entendo que é praticamente impossível vencer todas, né? E eu coloquei duas derrotas para o esporte nesses 10 jogos. E as derrotas seriam os jogos fora de casa contra o Novo Horizontino e contra o América Mineiro. Na altura, quando eu fiz essa perspectiva, digamos, de resultados, eu não me lembrava, né, que o esporte de Pepa está buscando resultados fora de casa também. Tiveram dois jogos antes, antes desse jogo contra a equipe do Novo Horizontino, tiveram dois jogos que o esporte venceu fora de casa. Um deles eu não lembro agora com quem foi, mas o outro eu lembro, foi contra o Havaí. O esporte foi lá na ressacada e venceu por 2x0. Mas mesmo assim, o esporte ter vencido ontem o Novo Horizontino, para mim, foi uma surpresa, tá, gente? Principalmente porque o esporte jogou muito mais que o Novo Horizontino. Isso mostra que o esporte de Pepa é outro time, apesar de serem os mesmos jogadores que estavam com o Guto Ferreira, né? 3x1, gente. E tinha vaga para muito mais. Parabéns ao Novo Horizontino, que tem um baita goleiro. Um baita goleiro que é esse Jordi, tá? Rapaz, é goleiro de primeira divisão, pô. Que goleiro bom da peste. Se não fosse esse Jordi, o esporte tinha feito uns 4 ou 5. Claro que o Kaique França também teve que trabalhar, fazer as suas defesinhas e tal, né? Mas o Jordi trabalhou muito mais do que o Kaique França. Mas neste vídeo, nós vamos ver as reações de influenciadores do esporte. A galera da velha mídia, né? Também que segue aí, que comenta sobre o Esporte Clube do Recife. E, pasmem, também vamos ver a opinião de influenciadores da equipe do Ceará. Ou seja, a galera que torce para o Ceará. E vai falar o que eles acham do esporte a partir deste resultado de Novo Horizontino 1. Esporte 3, jogo que foi lá em Novo Horizonte. É claro que você vê influenciadores do Ceará falando. Não é surpresa, porque o Ceará briga diretamente com o esporte pela vaga no G4. Ou talvez título da Série B. Normal, né? Está dentro do contexto. Agora, meus amigos, cadê a galera do Bahia e do Fortaleza? Nem sequer para escrever uma pontinha. Uma pontinha tipo, que vitória grande do esporte. É, realmente o esporte luta pelo título da Série B. Nada! Nem no Twitter, nem no Blue Sky, nem no Instagram. Nada um videozinho. Pô, galera, vocês estão vendo aí o esporte na Série B. Os caras estão jogando. Os caras vão subir e tal. É bom que suba, porque é esporte. Fortaleza, Bahia, junto na Série A, contra o eixo. Nada! Agora, quando o Fortaleza joga, eu vejo a galerazinha aí do Bahia do tipo, ô, Fortaleza, tal, isso aqui. Eu vejo. Realmente, gente. Realmente, o esporte é o time mais odiado do Nordeste. Graças a Deus eu me livrei dessas coisas, pô. Porque quando eu tinha meus 20, 25 anos, claro, o cara que torcesse para outro clube, para o Santa Cruz, para o Nautica, era inimigo, né? Inimigo, entre aspas, né? Com 48, o cara tem que evoluir, né, gente? Mas eu vejo que essa galera tem muito que evoluir ainda. Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Vamos ver agora uma parte aí da mídia, a velha mídia, né? Os jornalistas falando aí do que foi essa vitória do esporte sobre o Novo Horizontino. E claro, os influenciadores, os youtubers, assim como eu, também vão dar as suas opiniões. Você aí, ó, que torce para o Fortaleza, para o Ceará, para o Vitória, para o Bahia, deixa aqui o teu comentário, porque eu sei que tem uns perfis fakes aí, que vem conversar besteira aqui, mas deixa aí o teu comentário, engaje o canal, engaje, engaje o vídeo, que esse vídeo precisa ser entregue para muito mais pessoas. Curte aí! O rubro negro, ele dorme bem toda noite, porra. É mais uma noite, meu amigo, dormindo tranquilo, tranquilo, meu amigo. O rubro negro, ele vai se acordar no galo cantando hoje. Ele pode dormir só quatro horas. É um sono pleno, é um sono tranquilo. É, meu amigo, a única palavra que vem à minha cabeça é tistreza, meu amigo. É uma tistreza o que a gente tem que passar. Espetacular a vitória do esporte. O que Lucas Lima faz, ele faz amor em campo. Olha a bola que ele deu para Gustavo Coutinho. E eu avisei para vocês, vamos ganhar do Novo Horizontino e vamos atropelar todo mundo na ilha. O esporte não é mais candidato a acesso ou nada do tipo. O esporte vai subir para a Série A e é favorito para ser campeão da Série B. Próximo jogo, caldeirão na ilha, atropelar o operário, atropelar o Botafogo de São Paulo, atropelar o Guarani, cravar o acesso e brigar pelo título da Série B. Grande, gigante vitória do esporte. Cara, tô iludidaço. Lucas Lima, meu coração é seu. Tome, ele é todo seu. Tome, vamos lá no cartório. Regis, passa ele para o seu nome. O que é isso, Lucas Lima? Você faz amor em campo, meu amigo. Eu estou maluco, eu estou maluco. É 3x1 lá e eu falei que a gente ia vencer. Alô, Pepa? É teu também, viu, irmão? É teu. Hoje a noite é toda de vocês. 3x1, Leão, rumo à primeira divisão. E cegadores de plantão, pode dormir, viu? Cegador quebrou de novo, eu avisei. Um resultado gigantesco para o esporte. Fora de casa, o rubro negro derruba o líder do campeonato de forma contundente, com 3x1, com uma demonstração de equilíbrio, de qualidade técnica, de consciência do que precisa fazer nesse momento do campeonato. Uma vitória que tem um peso técnico muito grande, confirma a boa fase do esporte, inclusive confirma uma superioridade do esporte em cima daquele que é o líder do campeonato. Uma superioridade técnica bem clara até, eu diria. Mas também uma vitória de peso matemático gigantesco. O esporte chega aos 53 pontos. O esporte fica, basicamente, a 10 pontos da confirmação matemática do acesso. Em todas as projeções que vêm sendo feitas, 63 pontos dá uma garantia de acesso bem razoável. Mas, se a gente pode dizer que o acesso fica mais perto, por tudo que acontece essa noite, a gente também precisa dizer, e agora sem tanto cuidado, sem tanta apoderação, que uma chave está virada e o esporte está na disputa pelo título. O esporte, nesse momento, está um ponto atrás do líder Novo Horizontino, sendo que o esporte tem um jogo, quarta-feira, isolado da rodada, em que ele pode chegar aos 56 pontos. O Santos joga no sábado, o Santos tem um duelo contra o Mirasol, segundo lugar enfrentando o quarto, colocado outro duelo dentro do G4. A gente sabe que essa rodada teria esses dois duelos, dependendo da pontuação do Santos. O jogo de quarta-feira do esporte pode, inclusive, valer a liderança do campeonato. Mas, seja como for, a gente tem uma entrada clara do esporte na disputa pela... Atenção, 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 o esporte subiu. Não, a gente tem que admitir isso, cara. O esporte venceu o Novo Horizontino 3x1 na casa deles. Não tem outro papo, só tem uma vaga para o acesso na Série B, né? Para o acesso para a Série A. Uma reta de final de campeonato tão propício para o esporte, tão propício. Sinceramente, ninguém esperava, porque parecia que o esporte tinha desandado. E, de repente, não mais que de repente, olha o que é um bom treinador, hein? O cara chega, muda completamente o astral do time do esporte, aí vem todo o conjunto, né? É forma da ilha, chegaram os jogadores para agregar, entendeu? O Zé Roberto começou a jogar bola, ou seja, ele começou a recuperar também as peças individuais que fazem diferença no time do esporte. E aí, gente, não tem quem segure, sinceramente. Eu acho que o esporte, esse ano, bota mais o estrela de campeão brasileiro na camisa. Não sei se vai botar estrela, né? Estrela é um modo que falar. Eu já disse já até a minha opinião, eu acho que aquela estrela cinza em meio a duas estrelas de campeonatos brasileiros do esporte não convive. Sinceramente, é uma opinião minha. Mas eu não sou torcedor do esporte, inclusive, para trazer essa opinião a vocês. Mas respeito quem pensa diferente. Eu, como torcedor da China, acho que o esporte hoje é um patamar acima dessa Série B aí, porque é um time campeão brasileiro, é um time que tem força, que tem torcida, e é um time que chega na hora certa e, com certeza, vai brigar para ser campeão. Eu diria que é o mais forte candidato a ser campeão dessa Série B no ano de 2024. Mas eu quero ouvir você. Primeiro, eu quero pedir desculpa, porque eu estou afônico, mas eu me empolguei com a vitória do esporte. Porque, embora seja ruim para o Ceará, é um espelho para o Ceará, que é o meu time de coração. Que o Ceará se espelhe no esporte, que o Ceará cresça, que o Ceará ganha amanhã na Ponte Preta e vá buscar os seus objetivos. Busque-se organizar. O time de esporte se organizou minimamente. Mostra que não precisa de muito. Precisa só ter a força de vontade, o jogador descobrir a ideia, e ter o treinador inteligente. E a diferença o torcedor faz na arquibancada, e pode ter certeza, camisa peça, meu amigo. Na hora de decidir, camisa e torcida peça. É, galera, o Luiz Heitor é emoção pura. Torcedor, né? Tá certo, tá vivendo o momento dele. A galera do NE45, comentário sensato do Fred Figueroa. Também gostei aí da sinceridade do menino aí do Douglas, do Bora Pro Racha. E, claro, o Selmo, do Selmo Camargo. Torcedor do Vozão também sempre lúcido, sempre muito coerente nos seus comentários, né? O link para os quatro canais, tá? Luiz Heitor, 45 minutos, Bora Pro Racha e Selmo Camargo. Estarão aqui na descrição deste vídeo. Se você quiser, segue lá e apoia essa galera a chegar a 100 mil inscritos no YouTube. Aproveita e me apoia também, né? Faltam um pouco menos de 40 mil, 39 mil e os 900 por aí. Me ajuda aí, que eu quero chegar a 100 mil também o mais rápido possível. Em breve, cenáriozinho novo, estúdio novo aqui para mim. Em breve! Não esquece de deixar like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Tchau, galera! O esporte está voltando, viu? Começa a tremer, viu, baiano? Começa a tremer, tricolor do PC. Treme!